Ah, já fui. Um data carrapadura, um quilo e meio pesado aqui, ainda se equilibrando. Vai reto? Vai reto, Rodrigo? Oscar? Vai reto. Tchau, olha só. Nossa, precisa ver, isso aqui desequilibra a bicicleta. Ah, muito. Ó. Balança, caramba. Balança, tira o peso, botar peso. Mas eu precisava tomar alguma coisa ali, tá? Aí é foda, cara. E de arco eu tô sem nada. Eu tô sem nenhuma energia, então não tem o que tomar. É bom que repõe rápido, né? É, repõe rápido. O que eu fiz em mão também vai dar. Eu tô tomando agora. Eu nunca fui no tampa velho. É. É mais rápido. Nossa, cara, que um desequilibrio esse peso aqui. Aquela galera lá, que passaram por mim, ali na ponte Tremendé, quando eu tava esperando vocês. Sim. Fazendo o morro grande lá, aquela galera que a gente não controlava, não tô lembra? É. Eles passaram por mim, eu tava esperando vocês na ponte ali. Demorou uns 10 minutos pra vocês chegarem. É. A gente foi muito mais rápido que eles. Muito mais. Muito mais. Eu ainda falei, acho que foi pro André. A gente vai encontrar a coelha lá em cima do ratoleiro. Batata. A gente vai encontrar a coelha lá em cima do ratoleiro. A gente vai encontrar a coelha lá em cima do ratoleiro. Sai pelo Dourado? Pelo Guedes não sei se o rio. Então vai, entra aí. Lá na frente.